Eric TV, tudo bem? O senhor aqui, ó, dá licença, o senhor tá saindo aqui da prefeitura, Macilão Ponte, né? Pois é, o senhor faz o que aqui, nós estamos na prefeitura, o senhor faz o que aqui na prefeitura, senhor? No setor administrativo aí. Epa, e fora isso, é um grande cantor de forró, da Pimenta, de forró, né? Pois é, Eric TV tá aqui, ó, na prefeitura aqui, ó, é com o Macilão Ponte, grande artista, ele trabalha aqui também. Valeu, Eric. Um abraço, hein? Tudo de bom. Tudo de bom. Eric TV é pra você, acompanhando aqui o dia a dia aqui da prefeitura de Mucambo.